Câmeras da KTV flagraram o céu totalmente nublado e escuro ainda durante a manhã dessa segunda-feira em Cascavel. Conforme é possível perceber nas imagens, o dia virou noite e as nuvens anunciaram que a chuva estava próxima do município. Conforme informou o CIMEPAR, existe a possibilidade de temporais e a Defesa Civil emitiu o alerta de tempestades para Cascavel. Segundo a previsão do Instituto, no Paraná, a chuva deve ser mais forte justamente entre o oeste e o sudoeste. KTV, um portal diferente.